Nossa, que susto! Gente, agora 10h16, me deu a louca, eu vou arrancar esse aparelho em casa. Não façam isso, tá? Observação, se dá merda, não tem pra onde correr esse horário. Mas, não vai dar não. Eu tirei a borrachinha de cima, tá? Já. E agora eu vou tirar esse ferro, tá? Encomadando. Graças a Deus. Que gambiarra, gente. Eu tô tirando porque a minha dentista já tinha dito pra mim que já tava na hora, quase na hora de tirar. Por isso que eu tô tirando, mas eu deveria tirar com ela, né? Eu sei disso. Esse alicate de borrachinha também tá bem bom. Bem bom pra jogar fora. Ai, gente, não consegue limpar bem o dente, gente. E olha que eles causam os dentes, limpa bonitinho, compra as escaminhas. Ah, não adianta, né, gente? É uma coisa que só é limpar na manutenção. Mas a manutenção é uma vez por mês. Então, até lá, olha como que fica. Uma nojeira. Essa nem é a parte difícil, tá? A parte mais difícil é arrancar isso aqui, ó, com cola. Tá esterilizado o meu alicate, tá? Não é o alicate de fazer isso, é o alicate de unha. Ó, gente, eu tirei. Já escovei aqui em cima, né? E agora eu vou tirar a clã. Vai ficar muito mais bonita com seus olhos. Então, eu não vejo a hora. Aí depois eu vou lixar com o dentista, né, gente? Não, na verdade eu posso pegar uma lixa d'água. Daí a gente pega uma bem fininha. Não, vou lixar com o dentista. Só que agora vem a parte mais difícil, gente. Até agora pareceu moleza, mas enfim. É, deixa eu... Não, eu vou. Deixa eu tentar? Depois você tenta. Deixa eu tentar primeiro? Não, não, ó. Ai, tá doendo. Tá doendo? Dói, amor. Tem que girar, amor. Ai, acho que eu vou desistir. Então eu vou embora. Não, você pode ficar me dando apoio emocional. Você vai conseguir. Vai, segura firme. Gente, será que eu vou no dentista? Ai, Bruna Smeca, o que você fez? Que dor de carnal, gente. Consegui tirar um, gente. Isso aqui, na verdade, é ferrugem, né? Olha que nojo. É que... O louco. O o... Então, deixa eu sair daqui. Não, fica aí que não é legal. Nossa, que susto. Que loucura, cara. Pop é uma coisa triste. Tudo é ferrugem. Ferrugem, olha que nojo. Não podia, porque isso daí é aço inox. É, ela falou que não era pra enferrujar, né? É, aço inox 304. Mas enferrujou. Ai, essa doeu. Gente, esse doeu com a dedéu. É, acho que é o dente que tá sensível. Vamos tentar assim, então. Ah, assim foi mais fácil. Tô mostrando a realidade de quem tira o aparelho em casa, tá? Eu não sou a única a tirar o aparelho em casa. Se você não sabe, tem vários vídeos aí no YouTube. Só que tem gente que perde o dente, tem gente que se machuca. Então, tô dando graças a Deus de nada disso tá acontecendo por enquanto. Por enquanto, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, ei. Poxa. Poxa, poxa. Eu vou tacar até que boa nesse dente depois que arrancar esse aparelho, gente. Que madeira. Ai. Eita, que boa. Cai que não, né? Gente, meu irmão, uma vez... A minha mãe, não sei por que, deixou um copo de kibou em cima da pia. E ele achou que era água. Gente do céu, meu irmão não foi, tomou? Ele foi e tomou, gente. Daí, a minha mãe desesperada, não sabia o que dar. Deu leite pra ele, ele melhorou. Mas ele ficou todo acelerado. Tadinho. Cara, esse tá Freud. Tá, passar pro outro. Ai, esse tá mais ainda. Os de trás tão sendo mais fáceis, gente. Por incrível que pareça. Saiu! Amém! Leste o dente também. Eu sinto o dente mexer, quando eu tiro isso aqui. Vai ter que comprar um alicate depois. Ah, mas tá na hora esse alicate, desde quando eu morava com a minha mãe. Mãe, peguei de você. Ai, ei! Ai, acho que vou voltar a dormir. Ai, graças a Deus! Mas esse outro aqui tá doendo bem mais que esse de leite. Porque ele foi puxado pra cá, ele é recente. Ai! Nossa, esse de colar muito bem. É que esse aqui a colagem foi feita recente. Sério? Sério, eles sempre tão mudando esse aqui. Fiasca aí, seus dentistas. Como é que elas vão tirar em casa agora? Foi só da pausa que saiu. Não deu pra vocês verem, mas eu puxei pra baixo e saiu, ó. Gente, falta só esses três agora. Mas eu tô quase morrendo. Porque os três tão bem doloridos. Os outros não foram difíceis de tirar, principalmente os de trás. Que os de trás, acho que são mais fortes, nem senti dor nenhuma. Tem um aqui que tá até meio mole, gente. Tô com medo. Dentistas, como que vocês conseguem aguentar essa nojeira? Jesus Cristo. Ai! Quando escorrega o alicate no aparelho dói em horrores, gente. Não faço isso em casa, sério. Pessoal, eu terminei de tirar o aparelho. Mas esses amarelos, esses brancos, é cola misturada com ferrugem. Escovei, escovei, escovei. Passei fio dental, passei de tudo aqui. Pouca coisa saiu. Mas eu vou no dentista, que perto de casa, e vou pedir pra ele lixar pra mim. E é isso só pra mostrar mesmo. Eu achei que ia acontecer um desastre. Não aconteceu, mas eu tô morrendo em dor no tempo. Então, não façam isso em casa. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!